E tem a gente também, né? Fazer um pouquinho do jabá, né? Já que o Lucas já fez o jabá dele, fazer um pouquinho do nosso também. O Tide Clinicagem tem vários podcasts diferentes, episódios diferentes, com formatos diferentes. O caso clínico é um formato que a gente gosta bastante. Aqui eu trouxe três que são os que a gente mais gosta. Tem o de prurindo, tem o meu preferido, que é o de hipercalcemia. O de hiponatremia, por exemplo, é um recente que é muito bem aceito também pelos nossos ouvintes. Às vezes a gente revisa algum guideline, então o ESC lançou um guideline de TEP em 2019, a gente trouxe quatro pontos importantes do guideline que vale a pena os nossos ouvintes ficarem por dentro. A gente trouxe a atualização do DIN no 2019, no episódio 18. Tem o TDC Lab, que é um episódio pela ótica do exame, né? Não pela ótica da doença. Onde a gente fala as características do exame. Tem o TDC Lab de líquor, líquido acítico, hemocultura. Então... Fã? Pode falar. Fã? Fã também. Fã é um episódio que a gente fez recentemente, que é muito bom. E tem os episódios temas, que são que a gente também trabalha, tem bastante, esses últimos dois foram os últimos temas trabalhados. Esse último aqui, episódio 90, eu não tô junto, tá? É um episódio excelente de transtornos relacionados ao uso do álcool. Tem muita informação importante de um assunto que não necessariamente é tão trabalhado aí por aí afora. E, por último, tem o de covid, né? Que acaba sendo uma... A gente tenta não ficar monotemático, né? Porque se fosse fazer episódio, toda vez que tem algo novo, a gente ia fazer semana sim, semana não. Mas a gente, de vez em quando, para pra falar alguma coisa de covid. Esses são os últimos dois episódios de covid, tratamento precoce e de vacinas. E o último jabá nosso, o nosso Instagram, né? Que hoje tá com 72 mil seguidores, a gente consegue trazer e trabalhar várias coisas diferentes, às vezes tópicos que não dá pra fazer um podcast sobre isso, mas vale a pena uma parte sobre isso, que é, por exemplo, alterações laboratoriais da doença de Wilson, cifrofluxacímproacistite, rotação de opiódica, uma coisa que só menciona o nosso episódio de cuidados parativos e aqui é trabalhado com mais propriedade. Então, na mesma ideia dos podcasts americanos de você ter tanto a parte de áudio quanto a parte de visual pra aprimorar seu conhecimento, né? A apresentação é isso só. Complementando aí também, acho que tem o nosso Twitter, né? Que a gente tem semanalmente aí um desafio da semana em forma de imagem. Tem também uma seleção de artigos, que essa parte é bem legal se você quiser ficar por dentro das últimas evidências. A gente faz um resumo em três tweets de três artigos legais da semana. Então, essa é uma coisa bacana pra ficar ligado nos melhores jornais do mundo. E tem também um tutorial por semana. Por exemplo, o nosso último tutorial dessa semana foi sobre os casos de mucormicose e covid, o que é mucormicose e tudo mais. É o fungo negro aí que o pessoal falou da Índia, né? Então, vale a pena ficar ligado também no Twitter.